Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre altas habilidades ou superdotação, que é um jeito diferente de ser inteligente. Sabia que de 3 a 10% da população tem altas habilidades ou superdotação? Claro que você conhece um monte por aí. A gente tem superdotação desde pessoas que têm altas habilidades cognitivas, que sabem muito de matemática, que sabem muito sobre matérias acadêmicas, mas não se limita só a isso. A gente pode ter superdotação em outras áreas que não são acadêmicas, que são áreas relacionadas à arte, que são áreas relacionadas à motricidade. Por exemplo, todo mundo sabe que o Messi é totalmente fora da curva, que tem altíssimas habilidades e todos esses craques do futebol que se destacaram agora na Copa, com certeza tem uma coisa diferente. Eles não são só talentosos, eles têm superdotação. Existem várias teorias para falar de superdotação, mas hoje a mais aceita, junto com a teoria de inteligências múltiplas, que não limita só a atividades cognitivas, junto com essa das teorias múltiplas, das inteligências múltiplas, a teoria que afirma que para ser superdotado, a pessoa precisa ter esse agrupamento de habilidades muito fora da média, muito diferente de outras pessoas que são boas naquela habilidade. Ela precisa também ter elevados níveis de comprometimento com a tarefa. Então, sabe quando a pessoa fica realizando a tarefa e que a tarefa por si só, ela traz motivação, a pessoa não quer parar de fazer, ela quer descobrir mais, ela quer melhorar naquilo, ela quer achar resposta, ela quer pesquisar mais, ela quer continuar montando, fazendo. A tarefa por si só traz tanta motivação que a pessoa é capaz de ficar horas e horas, um tempo muito também acima da média envolvida nele. E um outro ponto desse tripé da superdotação é que existe criatividade na tarefa, na resolução de problemas. A criança, ela não faz só repetição, ou adulto também, tem muitos adultos superdotados, mas ela não fica só fazendo o que ela já sabe e repetindo a ação dentro de uma mesma atividade. Ela cria, ela ousa, ela muda, então ela pega um carrinho de controle remoto e ela transforma num robô, ela pega um brinquedo e transforma e faz uma outra coisa que ninguém imaginou e que todo mundo fica o chocado. A principal preocupação de pais que têm crianças com altas habilidades é como é que ela vai ser na escola, a escola vai ficar desinteressante para ela, ela vai precisar de materiais e de atividades mais difíceis, a adaptação e sim, a criança tem direito a condições especiais, a inclusão na escola, tem direito a materiais adaptados, porque a criança com altas habilidades é público-alvo da educação especial também. Mas não é só com isso que os pais precisam ficar preocupados. Tem uma coisa muito comum que acontece com as crianças superdotadas que é uma dificuldade social. Quando essa dificuldade traz prejuízos e precisamos investigar a relação de altas habilidades em muitas crianças que também têm transtorno do espectro autista associado, que é o que nós vamos falar no próximo vídeo. Mas via de regra, essas crianças não têm problemas sociais, só que acabam sendo alvos de bullying, porque elas se destacam muito, acabam tendo pouco interesse do que os colegas têm também. Então sempre nós precisamos cuidar da socialização e do quanto essa criança vai também aprender outras coisas que são importantes para ela, que não são só aquelas que ela tem interesse, que são outras coisas que ela precisa ter no repertório para conseguir se desenvolver de uma forma feliz, porque muitas crianças com altas habilidades acabam depois tendo problemas, tendo depressão associada, porque não conseguem se fazer entender e se encaixar direito na sociedade. Então, um sinal de alerta para os pais é que essa criança precisa de atenção. Não é porque ela é inteligente, porque ela tem altas habilidades, que ela vai ser boa em tudo, que ela vai se virar, que ela pode já então ficar independente de você, que ela está garantida aí na vida. Não, a gente precisa se preocupar e cuidar muito da saúde mental dessa criança. Então vocês entendem que altas habilidades é uma coisa muito específica. Esse tema me preocupa e tem me feito estudar bastante, porque alguns pais, outros pais, que têm crianças também muito inteligentes, também muito habilidosas, às vezes tendem a entender que seus filhos têm altas habilidades, porque a gente é muito apaixonado pelos nossos filhos e a gente entende e tem popularizado esse termo altas habilidades de um jeito que está ficando igual o TDAH. Sabe quando agora teve uma época que tudo era TDAH? E aí o TDAH passou a ser desacreditado e agora pouco cuidado, porque aí uma criança que é verdadeiramente TDAH, que precisaria de currículo adaptado, que precisaria de educação especial, que precisaria de terapias, de cuidado, eles ficam negligenciados, porque daí você chega numa escola para falar que seu pacientinho ou seu filho é TDAH, as pessoas já falam, tá, mais um que a mãe acha que tem hiperatividade ou que tem desatenção. E não, esse transtorno realmente existe. Então minha preocupação com as altas habilidades é exatamente essa, para a gente não confundir, não misturar com super inteligência de crianças, com super talentos, mas que não são altas habilidades. E o diagnóstico de altas habilidades, quem faz? Uma equipe multidisciplinar especializada em desenvolvimento. E a gente precisa também de diagnósticos diferenciais muito bem feitos, porque pode ser que essa criança tenha associação com autismo, com déficit de atenção, com outras questões, tenha hiperfocos específicos e restritos, que precisam ser cuidadas de um jeito especial. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação quando o próximo vídeo sair, porque no próximo nós vamos falar sobre autismo, altas habilidades, interesses restritos, e a diferença dessas crianças para as crianças que têm altas habilidades ou super dotação. Então, até o próximo, um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho